De 9 a 13 de junho, o Autódromo de Estoril recebe mais desporto. Desta vez, o emblemático circuito vai receber o Campeonato Mundial de Paraciclismo. É uma enorme responsabilidade e é uma enorme honra podermos realizar uma prova desta envergadura e com esta magnitude desportiva aqui no Conselho de Cascais. Temos tido uma enorme disponibilidade por parte do Circo de Estoril e por parte também da autarquia para que tudo seja possível visualizar. Cascais vai acolher este evento com muito orgulho e com muita vontade. Um evento que já era para ter ocorrido no ano de 2020, mas com a situação pandémica não nos foi possível e agora sim, com as devidas condições e preocupações, estamos prontos para dar início a este grande evento, o evento de paraciclismo mundial. É um grande evento mundial. Estou convencido que vai prestigiar Cascais e vai prestigiar o país. Penso que será também um momento de divulgação e de chamar a atenção para a importância da prática desportiva, que é algo que nós também muito precisamos. Nesta dinâmica de um desporto inclusivo, faz todo o sentido que tenhamos em Portugal e neste caso particular em Cascais, grandes eventos desportivos e é isso que aqui vai acontecer. De 9 a 13 de junho vamos ter seguramente um grande espetáculo desportivo, vamos ter uma oportunidade incrível de observar os melhores paraciclistas de todo o mundo aqui em Cascais. Obrigado. 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 Obrigado.